Oi, gente! Tudo bom com vocês? Gente, todo sábado eu fico muito feliz porque você me recebe com todo amor e carinho aí na sua casa. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou receber vocês na minha casa. Eu estou em Penápolis, interior de São Paulo. A cidade que eu nasci e cresci. Roda aí um pouquinho de Penápolis, a princesinha da Noroeste. E Penápolis, aqui eu vivi muitas histórias. E eu vou apresentar para vocês algumas figurinhas do Brasil que tem aqui em Penápolis. Essas figuras fizeram parte da minha vida e são muito importantes para mim. E eu vou levar vocês, sabe onde, também? Eu nunca mostrei para ninguém o quarto que eu nasci e cresci. Minha mãe nunca mexeu no meu quarto desde que eu saí. Então, desde as minhas bonecas, as minhas roupas, as minhas cartinhas, as cartas de namorados e tudo mais. Tá bom? A gente vai ver tudo isso hoje. Gente, eu vou mostrar para vocês agora o cinema que eu frequentava muito. Eu não saía, eu vinha quase, acho que vinha todos os final de semana no cinema. Foi aqui que eu dei meu primeiro beijo, foi aqui que eu comecei a paquerar, foi aqui que eu vinha me divertir com as minhas amigas. E para reviver essas histórias, eu vou encontrar com a minha amiga Roberta Nadai. Saudade. Onde você está, minha linda? Eu estou bem, e você? Roberta, a gente se conhece desde o maternal. A gente se conhece desde o maternal juntas. Desde o maternal. Não, as duas, fevereiro e março de 81. É, vamos entregar a nossa idade. Não, é... A gente acha que está com 27. 28. O cinema está igual a como era antes? Vamos lá ver? Vamos. O que você lembra? O seu primeiro beijo? Meu primeiro beijo. Meu primeiro beijo foi aqui, ah, só que antes eu dei o fora no menino, que todo mundo ficou sabendo. Aí esse menino, o aparelho apaixonado por mim, não vou citar os nomes. E, porque hoje em dia ele é casado com uma amiga minha, inclusive. Aí a gente tinha 13 anos, a gente era criança. Aí a gente estava todo mundo sentado aqui, ó, um monte de gente, eles eram todos sentados aqui atrás para ver a cena. E ele veio e foi tentar me beijar, e colocou a mão aqui, ó, para tentar me beijar com todos. Você lembra? Você lembra essa história? Ai, Guilherme, pode trazer a pipoca? Você é um anjo, obrigada, muito obrigada. Não dizia que eu beijei na boca, lembra até hoje. Estava passando Top Gun. Eu nunca falei para ele que o primeiro beijo foi nele, para ele não ficar sentindo. Eu falei para ele que eu já tinha beijado vários. Eu lembro disso. É, ó, deixa eu te falar uma coisa que eu acho muito engraçada. Às vezes a gente era expulso desse cinema, não era expulsa? Várias vezes. Ah, porque a gente fazia barulho, porque a gente gritava. A gente vinha em turma. E quando a gente ia embora até e depois ia na Maggie comer lanche? E no lanchão. E no lanchão inúmeras vezes. No lanchão. E depois da balada também a gente ia para o lanchão comer lanche. Eu duvido que você ainda consegue comer um lanche inteiro do lanchão. É, eu acho difícil, porque ninguém me avisou, eu acabei de almoçar, né? Mas eu comi um lanche inteiro, 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 inteiro do lanchão. Você também? Eu não. Eu dividia com você e depois você dividia com mais alguém. É. Vamos, mas vocês vão comer um lanche, vamos? Topa? Vamos, vamos parar de comer pipoca. Então. Vamos, vamos lá. Depois de uma sessão de cinema com a minha amiga Roberta, nada melhor como a gente fazia antigamente. A gente ia onde? Comeu um lanche. Um lanchão. Lanchão. Ô, seu Zé. Tudo bom? Prazer. Bom te ver de novo. Ficou bom, com velhos tempos. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Zé, quanto tempo você tem um lanchão? 24 anos. 24 anos? Não entrega a idade assim, Zé. Por favor, Zé. Eu vim aqui quantas vezes na semana eu vim? Ah, você vinha praticamente no final de semana. Quase três. Quase dois dias também. E quando eu não tava aqui eu fazia o quê? Aí você ligava. Ligava. Vamos ver se vocês lembram ainda qual que era o meu preferido? Filé cebolado. Um grande ainda. Então, traz aí. Vamos ver se eu... Vamos comer. O que é o seu lanchão, filé cebolado? Um milho. Quando eu falo que é um lanchão, eu juro que eu tô falando a verdade, porque olha o tamanho. Isso aqui é a metade do lanche. Olha o tamanho da metade. Isso aqui é a outra metade. Olha o tamanho. Ó, minha mão é grande, ó. Olha o tamanho. Eu comi um inteiro, você lembra? Eu lembro, você comia um inteiro. Eu comi um inteiro desse. Quatro, cinco, quatro. Com muita maionete. Ó, filé cebolado. Olha o tanto de filé. É um quilo só de filé. Você aí que tá passando por penapro, você tem que parar no lanchão, que é maravilhoso. É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Alguma vez eu dei calote? Não. Eu não lembro, não. Eu não lembro. Agora posso falar uma coisa? Ainda bem que meu estômago diminuiu, porque não cabe mais. Ô, Zé, brilha pra viagem pra mim? Obrigado. O que é essa, Roberta? Acho que é ali atrás, claro. Vamos lá ver o que é. Queimar um pouquinho das calorias, porque a gente, meu, a gente comeu um lanchão. Dá um beijo. Gente, Pelé! Pelé, quanto tempo, meu. Rapaz, a vida tá com o tempo, né? Tá com o tempo. Agora você tá com o gozaninho. Deixa eu ver. Cabelo. Olha o cabelo. Cabelo de Luiz Mish, tá ligado? Cabelo de quem? Cabelo de pedaço. Tem um tempo, né? Faz já uns três anos já, hein? Você era um menino a última vez que eu te vi. Não tinha barba ainda. Não tinha, né? E agora você é o quê? Só metade de homem, né? Não casou ainda. O quê? Não casou ainda, então eu sou metade de homem. Não casou ainda? Não, não, não. Mas quer casar? Tá namorando? Tô nada. Até hoje, tenho 23 anos. Nunca namorou na minha vida, até hoje. Nunca namorou? Por que que nunca namorou? Acho que eu sou ruim de chaveco, sei lá o quê. Você é ruim de chaveco? Então tá, vamos fazer o seguinte. Vamos treinar isso. Vamos ensinar a chavecar agora. Você, vem você. Vamos ver como vai rolar o chaveco. Ela não conhece você, também não conhece ela. Deixa eu ver o abdômen. Mostra o abdômen. O abdômen tá sarado, Pelezinho. Pô, Pelezinho, já tá ganhando vontade na vantagem já. Vai. O abdômen, parada. Não, não assim não. Volta, volta, volta. Oi. Oi. Você tava dançando aqui agora, te fiz a danção. Qual o seu nome? Caíndia. Caíndia. Prazer, Alba. Dá um beijinho. Olha que você é uma linda. Pai, você é tão mãe da maravilhosa. Você morena, você é quase empiado. Eu vencei como a mãe das minhas filhas. Realmente. Realmente você tem talento pra muita coisa, mas pra chavecar você é péssimo. O que você mais gosta de fazer da vida? Trabalhar, estudar de hop e dança. Você gosta de dançar? Você queria ser dançarino profissional? Pô, bom sonho. Você queria dançar aonde? Lá no São Paulo, pular, hein? Mas que pena do entanto, tá querendo que eu vou lá um dia, hein? Você acha que ele tem que dançar lá no palco, gente? Lá no... Dançar lá no... Gente, mais anima aí, velho. Vem aí, ó. Aí, ó. Dançar no palco, lá no palco do programa? Rapaz, meter fogo. Então você tá solteiro, quer ser dançarino. E você ia lá, ele ia muito lá em casa. Eu conheci o Pelé, alguns anos atrás, pelo meu pai, que meu pai é amigo dele. E meu pai falava assim, tem que conhecer o Pelé, é muito talentoso, é muito legal, você tem que levar ele pra televisão. Eu considero como montar a família de vocês. Eu curio falar pro povo que vocês é minha família. Mas é mesmo, Pelé. É mesmo. Quem te ensinou a fazer tudo isso? Cara, quem te ensinou foi um negócio chamado internet. Internet. Você aprendeu pela internet? Você vai me ensinar a dançar? Vou pôr o seu boné, tá, um pouquinho. Solta o som aí. Eu vou dar pra você o top rock. Vai, tem que ser fácil. É fácil. Top rock é assim, ó. Primeiro, ó. Ah, como que eu vou fazer isso? Vai. Tem que fazer uma partida. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Ai, eu não tô. Vai, de novo. Vai, vai. Ai, bati o joelho no chão. Faz assim, ó. Um. Dois. Três. Três. Faz estilo. Já era. Gente, agora eu vou pra casa de uma amiga minha que eu não vejo há muito tempo. Eu em Penápolis, ou eu andava de bicicleta, ou de charrete, ou pedia muito carona pros meus amigos, vou pegar carona com as pessoas. Tudo bom? Tudo bem, sim. Como você chama? Paulo Henrique. Paulo Henrique. Essa caminhonete é sua? Isso. Isso. Incrível. Deixa eu ver. Caramba, é muito legal essa caminhonete. Quanto que você gastou pra fazer uma caminhonete dessa? Faz tempo que eu tenho ela, faz muito anos que eu fiz essa caminhonete. Olha só, ela inteira vermelha por dentro. Que ano? 63. 63, 1963. 1963. Me dá uma carona nela? Opa, vamos lá. Caramba, é muito legal, hein? Vamos dar uma volta nela. Você pode subir pra sim? Isso. Tchau, gente. Olha o que o nosso programa da Sabrina tá causando aqui em Penápolis. Olha o jipe, parece da guerra, da segunda guerra, ali na frente com a nossa equipe. Olha o jogueira. Vai, olha o jogueira. Para, 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 para. Gente, que lindo. Sabrina! Oi! Verdeu meu produto? A tapioca. É a melhor, eu venho lá de Maceió. Tapioca? Gente, eu só vou engordar e empenar. Por exemplo, eu venho pra cá, eu ganho 3 quilos no mínimo. Deixa eu passear com a sua tapioca. Ela é no motor? Que motor? Da perna, né? Só se for. É no motor da perna isso aqui. Ela é pesada. Pega no tranco e... Ela é muito pesada. Quem fez essa bicicleta pra você? Você trabalhava antes do que? Trabalhei com o Raul. Trabalhou com o meu pai, né? Conheci você lá na sua casa. É verdade. Meu pai falou mesmo. Meu pai falou assim, que você na época já era super legal, que você trabalhava muito. Aí perdi a vista e... Você perdeu uma vista? Você perdeu? É de vidro. Aí parti pra bebida, pra droga. Entendeu? Mas me recuperei e hoje eu tô aqui lutando. Vem ver, vem ver meu produto. Nossa, que tapioca bonita. Você que faz? Eu? O que que é essa aqui? Essa aí... Leite condensado. Essa aí é leite condensado. Então, gente, eu acho que eu não vou engordar aqui em pé. Não, acho que eu tô de dieta. Porque eu só comi a comida da minha mãe. Depois eu comi um lanchão, a pipoca com a minha amiga, um sorvete de groselha. E agora uma tapioquinha também, é? É, essa caloria dela é bem baixinha, viu? É baixinha, né? É, é. É baixinha pra caramba. Quem come com a embalagem não engorda. É verdade. Eu não vinha a pessoa que comeu com a embalagem pra engordar. É, sempre esbelte. Muito bom. É bom? Eu queria vender tapioca pra você, mas a tua temidez não deixa. Eu queria lepar todos os dias lá, mas você só quer que leve na sexta. Foi ontem que ela queria, já foi. Aí hoje ela engorda. Quando você costuma vender por dia? 50, 60. Finge agora, o programa é seu. Você vai apresentar o programa sobre a sua tapioca. Olha, gente, o melhor produto está aqui em Penápolis. A tapioca do Marquinho. Tapioca. Oi. Boa sorte. Tá bom. Você merece toda a sorte do mundo em tudo que você faz. Você faz com muito amor. Tanto a tapioca, a sua tapioca. Beleza. Quando você trabalhava lá com meu pai, como nos ajudava ele a fazer, construir lá tudo. E eu vou agora encontrar uma pessoa que fez parte da minha vida e ela fazia os meus sonhos tornarem realidade. Ela costurava todas as roupas que eu tinha vontade de usar na minha infância e na minha adolescência. Eu vou encontrar a gente com a Cidinha Costureira agora. Vou encontrar com ela. Obrigada, tapioca. Boa sorte pra você, tapioca. Beleza. Adorei te encontrar. Esse doido aí que vocês estão vendo é meu amigo, tá? É meu amigo, Thiago Beletti. Thiago, vamos correr hoje, hein? Sem dúvida. Toda vez, desde a minha infância, o Thiago, ele sempre foi atleta, eu também mais ou menos. Brincadeira, bailarina. E a gente corria juntos. A gente corre até hoje, né? Sempre que a gente pode, a gente dá uma corrida. Queimando o lanchão. Na Sacolândia, queimando o lanchão, que hoje vou precisar. A tapioca. A tapioca. É isso aí, sempre. Ô, Thiago. O nome tem só da beleza. E essa barba do Enéas? Essa é a outra, aquela lá eu cortei. Deixa eu te falar uma coisa. Tô adorando ela. E você tá fazendo agora um negócio que se chama calistenia, é isso? É, um treinamento bacaníssimo, né? Tá na moda. E quando eu sou envolvido com treinamento, a calistenia, eu treino com o peso do próprio corpo. A gente já levou uma vez um senhor que ele tem 70 e poucos anos e faz calistenia. Ele foi no programa. Olha só o que esse senhor, com 70 e poucos anos, ele fez. 78 anos de idade. Olha o que esse homem faz. Não existe limite quando a gente quer alguma coisa. Você, eu sempre gostei de dar essas caretas que você faz do Jim Carrey. Você vai me dar uma carona até a minha costureira, né? Pau. Eu sei que você vai me dar uma carona até a Cidinha. Mas você poderia fazer umas caretas aí? Espontâneas? Espontâneas. Claro. Qual? Deixa eu ver como é que mexe a orelha. Meu subrinho adora essa aqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui. Mas tô aberto pra prender outras aí. E esse jipe aqui? Esse aqui lembra meu avô. Fina do Cid Belete. Eu me era 48, tô restaurando faz oito anos, não terminei ainda. Eu posso dirigir, ó. Você deixa. O quê? Esse câmbio é de intrator. O que que tem? Eu posso deixar você tentar. Você acha que eu consigo? Me ensina. Eu preciso, é. Ensinar é importante. Demora um pouquinho. Nossa, mas não tem embreagem? É automático. 49 automático. E a porta não fecha? Calma, Joppa. A porta não fecha, gente. Ah, esse carro é o maior gambiarra que existe. Caramba. Vai. Isso, tem um freio de mão. Puxa aqui. Agora você puxa o freio de mão. Entra, gente. Entra, gente. Sai da frente, que esse carro não freca. É sério. Ele não funciona. Sabrina, segura, segura. Pisa. Vai matar a gente com o coração. Não faz isso, já. A buzina. Não, não solta, já. Vou derrubar os caras de atrás. Ela é louca? Adrenalina. Ela gosta de adrenalina, gente. Meu jeep, que medo. Freio. Chegamos? Aê, já. Chegamos. Obrigada, Ti. Obrigada pela carona, viu? Imagina. Tô aí. Tamo aí, tamo junto. Boa gravação próxima, até mais. Tem que você bater com menos força na minha costa? Nossa, fui forte. Ah, tô forte. Gente, agora, faz muitos anos que eu não vejo uma grande amiga minha. Ela era a minha costureira, costureira de mão cheia, que realizava todos os meus sonhos de menina, de ter vestidos que eu vi na revista e na televisão. Ela fazia pra mim. Vem aqui. Ah, meu Deus. É, filhinha. Quanto tempo, mulher. Que saudade. Quanto tempo. Quanto tempo. Com certeza. Quanto tempo. Eu não vejo tanto por isso. Minha japonesinha. Eu amo tanto. Ah, Cidinha. Eu quero que você fala pra mim. Aonde você usou essa amarela. Eu lembro o dia que eu fiz. Eu não lembro aonde você usou ela. Eu usei ela. Eu usei essa amarelinha aqui, ó. Pra ir no clube napolense, pular carnaval e também eu acho que eu usei uma vez ela pra dançar. Primeiro eu acho que eu usei ela pra dançar e depois pular carnaval. Aí tem essa. Gente, olha só. Isso aqui é de pirata. Roupinha de pirata é essa. Ah, e essa aqui, ó. O shortinho de pirata. Mostra aí o shortinho. Foi no meu aniversário que você fez essa. Foi. Ah, e do meu aniversário de palhaço. Do meu aniversário de palhaço. Porque como o meu aniversário sempre cai perto do carnaval, minha mãe deixava fantasiada nas festinhas. Eu adorava essa fantasia o dia inteiro. O que você lembra dessa época? Você pode me contar. Ai, eu lembro assim que você era uma graça de menina e então os meninos chamavam você de a japonesinha. Vem vindo, corre, corre. Aí eu lembro que você ia pro colégio, aí você voltava, entrava lá em casa, ia brincar com os coelhos, que tinha os coelhos lá no fundo de casa. É verdade, é verdade os coelhos. Eu saía da escola, eu ia pra casa almoçar, aí eu ia pro balé, do balé eu ia pra Cidinha e ficava, ficava, ficava. Tanto que ela ia fazer fora, ela fugia e ia pra minha casa. E aí fazia a roupa, eu e cada hora eu vinha tava uma roupa, porque eu ouvia as roupas nas revistas e na televisão e eu queria usar essas roupas. Então a Cidinha, ela conseguia realizar o meu sonho de menino, o meu sonho, você transformava em realidade com as roupas. E toda a sua roupa, eu era meio apusada, né? E eu gostava de roupa curta, né? Aí eu fiz uma saia bem comprida pra você agora, porque você tá usando a roupa muito curta, pega ela ali na mesa. Essa? É, abre ela. Você que fez essa saia pra mim? Foi. Por que você fez uma saia desse tamanho? Você é abusada, hein, Cidinha? Porque toda vez que eu vejo você na televisão, tá muito curta e eu quero emendar um pedaço. Gente, seja sincera, combina com essa saia? A saia assim? Pode cortar, deixar só essa parte daqui, ó. É, eu tinha certeza que você ia falar isso pra mim, ó. Tá horrível essa saia, não sei, tira logo. Tá horrível essa saia, tira logo. Cidinha, amei te ver, amei, 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 amei. Te amo, você é uma figurinha carimbada, uma figurinha muito especial da minha cidade aqui de Penápolis. Eu fiz questão que vocês conhecessem essa figurinha. Gente, já estou aqui com a japonesa Dona Kika Sato, minha mãe, e com o seu berimbelo, seu berimbelo. Seu berimbelo e a Shakira que está levando a gente. Vai, Shakira! Estamos chegando no Kaikan. Kaikan é a Associação Cultural Nipo Brasileira. É aqui que a gente se reunia desde a minha infância, né? Com a minha avó, com o meu avô, com a minha mãe, cantava aqui no karaokê, fazia toda a tradição japonesa. Ai, olha o que ela está fazendo! Olha o que ela está fazendo com a Shakira! Shakira! Ai, Shakira, estou vendo aqui uma coisa muito feia. Ela vem fazer isso aí aqui em frente do Kaikan. Pô, seu berimbelo, o Brasil inteiro está assistindo você com a Shakira. Então, mano, a gente vê que fosse uma fralda nela, não deu tempo, ó. Por que que Penápolis é tão especial? Pra mim? É. Pra Penápolis, pra mim, é tudo. E você, melhor ainda. A pessoa mais linda de Penápolis é você. Ah, é nada. Você, é você. Não, eu sou muito querido na cidade aqui. Você é muito querido mesmo. Eu fico muito emocionado até em falar com você, em falar com a sua imprensa. Eu fico até emocionado, dá vontade de chorar, mas vai fazer o quê? Mas eu tenho um verso pra falar pra você. Posso falar? Você é poeta? Mais ou menos. Fá, pode falar. Se a Sabrina fosse dinheiro, o berimbelo vivia pedindo esmola. A loira me deixou e a Sabrina foi embora. Valeu! Por que Shakira? Por que ela chama Shakira? É porque é o nome de uma cantora lá dos Estados Unidos, e eu conheço o nome dela de Shakira. O que que tá vindo aí? Ah, tá vindo aí, mamão. Eu nem sei o que tem aí dentro, mas deve ser alguma recepção aí dentro, né? É uma festa japonesa que tem todo ano, e eu participava de todas na minha infância. Vocês vão ver como essa festa é uma festa maravilhosa, uma festa bem diferente do que vocês estão acostumados. E depois, eu vou levar vocês pra conhecer um lugar muito especial. Mãe, foi o primeiro quarto que eu dormi, não foi? Foi o quarto da... É, o quarto que você nasceu, viveu da infância, adolescência. Sabrina, foi um prazer em ver. Prazer foi meu, viu? Tudo bom pra você, espero que mais sucesso na vida você tenha, na nossa Record lá. Muito obrigada. Ó, manda um beijão então pra todo mundo da Record. O pessoal da Record, pros... Pros cinegrafistas, pros assistentes, pra todo mundo aqui que estão presentes aqui, meu abraço pro Berimbelo. É o baixinho apaixonado da cidade de Penápolis, mas muito obrigado por vocês terem filmado eu aqui na... Aê, Berimbelo! Aê, Berimbelo! O Bondori é um encontro de toda a colônia japonesa que acontece todo ano. Uma grande festa que eles fazem pra reunir a colônia japonesa aqui em Penápolis. Penápolis é região, mas nem todo mundo em Penápolis. Olha só, todo mundo ali, ó. Ilustre cidadão penaponesse que é Sabina Sato. Muito obrigada, gente. Eu tô muito feliz e emocionada de estar aqui hoje, porque eu cheguei aqui e eu lembrei de quando eu era criança e eu vim aqui dançar com a minha avó, o Bondori. E ela fazia muita questão, a minha avó e meu avô, de todo ano estar participando dessa festa com toda a comunidade japonesa. Eu fico muito feliz mesmo de participar, porque eu sei o tanto que é importante pra nossa comunidade japonesa. O meu avô, Sadao Sato, foi presidente de 37 anos daqui. Ele adorava jogar getombol, cantava no karaokê. E eu tenho certeza, sim, que a minha avó, onde ela estiver, ela tá muito feliz e orgulhosa de eu estar aqui hoje com vocês. Eu quero dançar o Bondori hoje com todos vocês. Arigato! 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 Amém. Oh, 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 oh. Amém. 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 fevereiro de 96 oi sa tudo bem a minha irmã mandou pra mim aqui vai indo mas sei que as coisas vão ficar difíceis a partir de agora os pais vão embora e vou ficar aqui com a tia eliana vai ser muito difícil ó quem é japonês mãe aqui é só eu vou é meu avô que legal aqui as fotos de avô gente eu tenho agenda assim ó essa agenda de vários anos tá tem aqui ainda de muitos e muitos anos acabou de achar uma aqui agora vou mostrar pra vocês e tem uma boletim tá meu colégio não colégio rígido né mãe é um colégio rígido é um colégio rígido um colégio que eles enfiavam a faca na minha mãe ea mãe pagava porque a mãe sempre falou que o maior investimento dela era nos estudos então a gente economizava muito em tudo pra poder ter o colégio pra poder pagar o colégio e as minhas notas eram assim ó de português era bom estudos sociais ótimo e bom de história bom bom médio geografia bom 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 matemática ótimo ótimo educação física ótimo 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 educação artística ótimo ótimo em inglês em inglês em inglês médio tá bom pra vocês a gente eu era boa aluna isso aqui já era no colegial antes passei direto na faculdade esse quarto que a gente tá aqui hoje eu tô mostrando pra vocês eu nasci e fui criada aqui cresci até os meus 16 anos de idade daqui eu saí pra ir pra pra são paulo e esse quarto tem muitas histórias na minha infância eu lembro que eu tinha muito medo porque eu escutava os roncos dos meus pais no quarto do lado minha mãe ronca muito alto a carina todas as noites ela juntava a nossa cama a gente tirava essa estante tirava a gente empurrava a estante juntava as duas camas carina dormia de mão dada comigo me abraçando todas as noites e depois da adolescência a gente adorava contar histórias de terror e o que aconteceu na adolescência começou a acontecer muito é que o meu pai ele tem que até ser liberal ele não é ciumento ele é psicólogo né mãe e meu pai é uma pessoa muito legal só que com os meninos eles tinham certos ciúmes então quando eu comecei a ficar adolescente mais a carina do que eu a gente não é muito paquerada muito assediada na cidade então os meninos faziam serenatas aqui na 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 portão é aqui que mora minha dama misteriosa a gente vai ficar bem embaixo da janela dela vem simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti então eu saia na porta assim nem era pra mim às vezes era pra minha irmã e eu tava assim né debruçada como se fosse assim sabe muito romântica olhando os meninos antes de serenata cantando e meu pai entra logo para casa entra sai atrás dos meninos correndo atrás dos meninos essas histórias assim vão ficar guardadas para sempre e também tem muitas histórias porque meu pai ele adorava gravar a gente com a câmera e eu adorava aparecer olha esses vídeos sabrina que você tá na frente a mão que sabrina pra quem você é artista era uma vez um menino livre levado e cantante até que um dia na mão do destino aquela alegria se foi de repente sabrina vamos ver faz um não show pra nós aí não quer dar um show vem aqui fazer uma entrevista com a sabrina aniversário antes não peraí primeiramente vai fazer uma entrevista aqui que dia que é hoje mas que que é que nós estamos comemorando aqui seu aniversário a minha vida era fazer isso porque o meu sonho já vai trabalhar trabalhar na televisão esse quadro tem nosso programa figurinhas do brasil eu adoro fazer porque de certa forma a gente conhece personalidade e figuras do brasil inteiro porque a gente é do interior minha mãe assim ela sempre me ensinou a prestar muita atenção no próximo e o figurinhas é muito isso sem parar pra pensar todo mundo tem um lado engraçado todo mundo tem um lado divertido e todo mundo tem uma história e acho que dá pra entender porque eu gosto tanto de fazer esse programa para todos vocês tá bom eu tô muito feliz de receber vocês aqui na minha casa um beijo gente beijo 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 mandem pra gente algumas figuras que vocês conhecem porque eu também quero conhecer